Por muito tempo, os dois cemitérios municipais do centro de Laguna, o da Glória e o da Cruz, ficaram em estado de abandono. As manutenções foram retomadas e os locais começaram a ganhar uma cara nova. Novos reparos ainda serão feitos, mas a dificuldade na execução desse trabalho está na falta de pessoal. A manutenção, nós estamos programando que ela seja periódica. No momento, a gente não pôde fazê-la periódica ainda devido à falta de funcionários especializados para trabalhar com roçadeira. Roçadeira a gasolina, né? Mas nós programamos fazer a limpeza do cemitério ou de 15 em 15 dias ou deixar dois, três funcionários fixos nos cemitérios para executar essa limpeza. Os cemitérios também já estão superlotados. Nessa semana, foi apresentado ao Conselho de Desenvolvimento do município um projeto para a construção de um novo cemitério. Mas o assunto ainda está sendo analisado. Ambos os cemitérios estão quase cheios. Eu acho que tem um lugar ou outro que ainda dá para sepultar um ente querido. Nós estamos também em Laguna, foi apresentado ontem para o Conselho de Desenvolvimento Municipal, um projeto para um novo cemitério que talvez vai ser locado na Barbacena, no bairro Barbacena. Mas isso está em fase de análise e projeto ainda não tem nada certo que vai ser lá.